Olá Enzos e Valentinas, Miguéis e Helenas, temos mais uma edição do São Paulo Fashion Week e claro que teremos um Tente Não Rir, que é uma coisa que eu faço aqui no canal, eu como o maior analisador de catwalk Pois bem né gente, eu até hoje não entendi porque que o São Paulo Fashion Week coloca famosos que não são modelos para desfilarem em suas respectivas passarelas no São Paulo Fashion Week Assim, o São Paulo Fashion Week já está na edição 55, lacre né Outra coisa que eu tenho que adicionar é que... Estou obcecado com esse cardigan... Próxima A Laís preparou esse roteiro, isso quer dizer que eu não vi nenhum vídeo que vai se passar aqui Então temos um elemento surpresa, Laís é a nossa assistente de conteúdo aqui no canal, um cristal muito queficiente Claro que você deve estar se perguntando assim, ai mas quem é você para julgar o povo desfilando no São Paulo Fashion Week? Meu amor, muito prazer, eu sou o Breno Moreiro, o seu sommelier de tretas gringas de tutupau E sou arroba Breno Moreiro no Twitter, no Instagram, no TikTok e também aqui no Youtube Então você faz o favor de seguir esse canal, porque seguindo não só o canal, mas todas essas redes você se torna um cristal Porque elas formam um ecossistema E nesse ecossistema você contribui com o seu brilho para que ele continue funcionando Muito se fala de sustentabilidade né Pouco se fala do conceito de sustentabilidade que temos aqui neste canal Desde o momento em que ele foi criado Ele é feito de nós, não sou só eu, é você, é a gata Malu Né fia, bagona que ela tá, olha Gente, e eu gostei que a Laís é mais eficiente do que eu e ela trouxe umas curiosidades que eu não sabia Tá, 25, 28 de maio aconteceu o São Paulo Fashion Week Eu não sabia que é o evento de moda mais importante da América Latina Sabe por quê? Porque parece que o povo não dá a importância necessária Quando coloca gente que não é modelo Pra desfilar Mas que continue assim também Porque isso proporciona o quê? Vídeos que podem ser feitos aqui neste canal, né Essa edição foi outono e inverno, tá? E aconteceu no Complexo com K Tempo E os ingressos, meus amores, variam de 50 Ok A 1.540 reais Mona Não Você acha que eu vou tá pagando Pra ver gente Caminhar no meio da passarela E não desfilar? Ah, me poupe, né? 1.540 reais Vamos começar com a Monique Evans Ela desfilou para The Paradise Sexta-feira E assim, né? A Monique Evans é um ícone dos anos 80 Aí ela voltou para a passarela Vamos ver o que a Monique Evans vai entregar Só pelo pouquinho que eu vi aqui Monique Evans é a nossa Pamela Anderson Fiquei pensando nisso, sabe? A Camilla Frender, ela fala muito da Pamela Anderson Agora eu estou querendo ficar obcecado Porque ainda não vi a série dela Pam & Tommy Que também não foi aprovada pela Pamela Anderson, né? Mas é porque eu sou contra gostosas namorando feios Fiz até um vídeo sobre aqui Mas, enfim, eu estou criando coragem pra assistir Porque eu não gosto da Tom e Lee Monique Ô, Fia Nossa, você é tão glamourosa Toda dura Olha Dá um sorriso Se joga Vai desamarrar a camisa Vamos ver o que ela vai revelar A paradinha é o que me mata Gente, ó Puxou Deu uma parada Viu minha bunda? Gostaram Voltou Hã? Ela saiu pelo lado? Que é assim A moça que estava vindo na frente dela Ah, tá Sai pelo lado e dá uma volta Ai, desculpa Nossa, eu estou tão preparado pra criticar Quem te critica? Dá um leite Ai, gente, eu não gostei Eu acho que ela virou E perguntou assim Pra onde eu vou? Ai, foi e saiu Será que ela vai voltar? Nossa, eu estou achando ela desanimada Gente, quem é ela? Quem é ela que está vindo depois da Monique? Nossa, serviu o Kant na passarela Viu? Xerecu A Monique vai e passa com a mão na cintura assim Na frente dessa Kinga Meu Deus Pô, senhor de fló Não Eu vou ver essa Kinga de novo Gente, quem é ela? Eu quero saber quem Ó Ó Obcecado Nossa, xerecuda demais Ai, esse desfile foi bapho, viu? Eu não conhecia essa marca Acho que não teve nas outras É a primeira vez Ai, depois tem o José Loleto O José Loreto também desfilou para The Paradise E eu acho que assim Já me marcaram muito Fala assim Breno, você tem que comentar esse desfile Vou ver Ah Ah, assim Tá um pouco largado As cabeças assim, ó E o braço aqui, ó O molecão de posto, né? Ai, gente Não gostei E ele anda torto aqui, ó Ó Ó o molejo Ele é carioca Não Não Por que o senhor está dançando no meio da passarela? Ah, não Já virou piada Não Espera aí Do nada, ele tá sério Baixa uma coisa no corpo dele E dá um giro Olê Viu o show da Rosalia, né? E saiu Meu Deus Não gostei Não gostei Nossa Cafona Nessas horas Eu até entendo a Debra Seca, sabe? Ah, ele desfilou de novo, né, gente? Espera Dois desfiles? Se ele não é bom nem pra um só Ele foi desfilar duas vezes? Nossa, o povo tá querendo investir mesmo, né? Nossa, que escanela fina Esse aqui tá melhorzinho, viu? Ele é muito descompromissado, né? E não de um jeito legal, tipo Ai, he's so effortless Não, é largado mesmo Ó os braços, ó Lac, lac, lac Aí ele para de lado assim Dá um sorriso Meu filho É uma passarela Ele ficou meia hora mostrando Essa bunda seca Pra quê? Esse adesivo que ele tá usando É de insulina, tá? Por quê? Porque ele tem diabetes tipo 1 Gente, esse aqui foi pior Ele se atrapalhou com o kimono E ficou lá mostrando a bunda Pra quê? Gente! O homem da comédia Como que ele chama? Ó o José Loureto voltando Meu Deus Gente Nem eu que gosto de homem Achei bonita Essa bunda seca dele Nessa calcinha Nessa sunga fio dental Ele vai e joga o kimono Fio? Tá feio Era pra você deixar tampado Esse kingo aqui, ó Nossa Nossa Que catwalk largado, olha Vou ali pegar uma Não é catwalk, né? Eu tô sendo até generoso Vou ali pegar um negócio Ah, escorreu a água aqui, ó Uuuu A Marcela rir Que era a primeira vez Na passarela dela E aí ela pediu dicas pra desfilar Com a Vitória Estrada Que é a noiva dela Vamos ver se o catwalk da Marcela É rica Ou é pobre Sabe? Sabe o moleco de lata Do mágico de osso? Ai, Jesus Ó E ela olha pro lado Ó Ó Marcela, não Você é atriz Fica na novela Ó Ó Ó A onda Como uma onda Nossa Marcela Sua namorada Hater infiltrada Um olhar de psicopatia Fia Não tá bom Estava com dor nas costas Eu Como eu puxo muito peso No crossfit Às vezes me dá uma puxada assim Que às vezes a gente puxa Mais um lado que o outro E as costas sentem Eu acho que ela fez um cross Antes de ir pro São Paulo Fashion Week Porque, gente Eu não entendi A Sirite Fontenelle Meninos reis E ela desfilhou com o filho Será que vai ser vergonha em dobro? Nossa E tinha um Uma cadeira ali no meio, né? A Meninos reis Eu gosto das roupas deles Mas assim Eu esperava uma pegada Mais outono e inverno Eu sei que a gente tá no Brasil Mas eu Sinto que é Continua verão É uma marca solar, né? Tá bom Assim A Astrid Tá indo ali Na frente Ó, Astrid Vai ali na frente Volta pra gente Por favor É isso que ela tá fazendo O filho dela Eu senti que ele tem Um salve O ser iniciante Ele entregou Mais do que muita gente aqui Não tô puxando saco não Porque eu nem conheço ele Nem sabia carceria de tia filho Mas eu acho que ele entregou aqui, ó Uma Como que eu posso dizer? Ah, ele tava put together Ele tava Coletado em si Não sei como falar Mas, tipo assim Não era uma coisa desconjuntada, sabe? Que em cima não conversava com o de baixo Tudo bem que a roupa é larga E isso ajuda muito, né? Mas eu acho que ele tava Tipo, tudo bem Que tem excesso de quadril aqui Mas pra um iniciante Isso é normal Mas o braço Relaxado É isso Ele tava relaxado, entendeu? Ele tá numa vibe Beyoncé Blue Ivy Não tá? E ela aqui, ó Fih A gente não bate palma No máximo a gente fica Sabe? De trás realmente Tem muito quadril E tá ruim A Astrid Ela tá só caminhando mesmo O do filho dela Tem muito quadril Pro homem desfilar A coisa fica mais Eu acho que Menos no quadril E aqui, ó Não que o ombro Mexe muito também Mas o catwalk masculino É bem diferente Isso não quer dizer Que a gente vai passar pano, né? Pelo contrário Eu julgo os dois Manoel Soares Eu fiquei pensando Acabei de ler o nome dele aqui Será que a Patrícia Poeta Vai lá Interromper o desfile dele Ô, Manoel Não, não tá bom Não precisa desfilar aqui, não Ai No caso Eu vou ser a Patrícia Poeta, né? E pior que eu acho Que o Manoel Ele Deadzão, né? Ele tem a mesma vibe Do Corey O marido da Mama Cris Namorado, sei lá Por que ele tá assim, gente? Aí ele lembrou Que é uma passarela Colocou a mão no bolso Eu acho que ele entregou Assim Não, pera Não gostei De ele ter entrado assim, não Tá? Pra que, filho? Ó É uma passarela Gente É uma passarela Você tá ali pra mostrar a roupa Não é sobre você É isso que me irrita Aí ele vai Faz graça com o povo Ai que, ó Aí parou Colocou a mão no bolso Só acho que mexeu demais A cabeça Tava assim, ó Mas até que na parte de baixo Deixa eu ver Também tá ruim Nossa Ele não sabe o que ele faz Ele quer fazer tudo Ele quer dançar Ele quer colocar a mão no bolso Ele quer brincar com o povo Não gostei Patrícia Poeta Poderia ter ouvido Samuel de Assis Um dos atores principais Na novela Vai na fé Meninos rei também Tudo pau Será que ele fica na novela Ou ele fica na passarela também? Meu Deus Filma, você tá Você tá estressado? Ó Blum, blum, blum Se não é exército Relaxa, ó Solta o corpo Postura Mas relaxado, ó Nossa, tá muito tenso Ó O braço lá em cima Parece um moinho De vento Um sobe O outro desce Um sobe O outro desce Parou no meio E aí? Ó, gente Não O povo não sabe andar Em linha reta O cara tá aqui Ele parou Aí ele virou Tipo assim Fio Pelo menos A Meninos rei Não teve a coisa Da The Paradise Que saiu pelo lado Que eu acho que quebra também Ou você faz uma passarela Tipo assim Bem Como que eu posso dizer? Um circuito Que eu acho que se deixa muito solto Ou então dá uma quebra ali Sabe? Um 90 graus Igual fizeram Não gostei Tá? Assim Não é de todo mal Que eu gravo esses vídeos Por quê? Eu tive coisas boas Que aconteceram Por exemplo Um monte de estilista me seguiu Só um que ficou de cara feia E é daqui de Minas Tipo assim Mineiros Univos Não Aqui não Aqui a gente queria Luta de pão de queijo Pois bem Não entendi Cada dia eu tô dando Mais detalhes De quem foi Que não gostou Do que eu falei Meu filho Foda-se Ah esse aqui Eu não gostei Por favor Samuel de Assis Foca na novela Vai na fé Ele não foi na fé A Marvila Meninos rei Nossa A Meninos rei Investiu pesado Nos famosos Eu tenho certeza Que ou foi convite Eu acho que no São Paulo Fashion Week Ninguém recebe Pra desfilar O povo vai por Livre espontânea Não é livre espontânea Vontade não Mas assim Acha que é chique Ai não Que eu vou no São Paulo Fashion Week Eu acho que eles abrem as porteiras Eu falo assim Ai quer vir? Pode vir Quantos seguidores você tem no Instagram? Já participou de reality? Não Então pode vir A Marvila Eles também me marcaram Meu Deus Ah não gente Não Pera 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 Ó A Tamadura Que é o filme da Barbie? É casting pro filme da Barbie? Fia Marvila Você tá com o braço mais duro Do que pé de cadeira Minha filha Não E ela não tá conseguindo andar nesse salto E assim É uma plataforma na frente Que parece que tá pesando 10 quilos Olha Nem dobra o joelho direito E eu sei que o catwalk Você não pode dobra Aliás Você dobra o joelho A Gisele Por exemplo Ela joga É o stomp walk Fia Pra que que Antes de chegar lá Pra fazer essa pose Xexelenta Você já tava levando a mão Ó a Marvila Ah não 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 Isso é tortura Marvila Os meus olhos Ó Fia Não Não Isso tira a atenção Da roupa Sabe Eu acho que não cumpre o propósito Que era pra estar ali A Thelminha Também desfilou Para duas marcas Maurício Duarte Vamos ver a do Maurício Duarte Primeiro Eu acho que a Thelminha Tem que entregar Eu não lembro se ano passado Ela entregou Mas assim A gata é passista Né Eu acho que ela tem Um remelexo diferente Já vi que não Ai gente Ela quer performar o catwalk Isso não quer dizer que ela Vai de catwalk Sabe quando a pessoa fala assim Vai bonita daqui até ali Ela entrega isso Ela entrega a postura de bonita Ó Tá toda dura aqui nos braços Olha A Thelminha é do meu bonde Viu O bonde dos ectomorfos Que o braço dela é muito comprido Thelminha Eu te vejo Tá bom Eu estou com você Sabe quando você acorda de manhã Tá assim Vou fazer um xixi Não estou com muita A animação Pra começar esse dia Ela toda dura O corpo não acordou Não é porque o vestido É apertado não Talvez esteja pesado Mas isso não justifica A falta de molejo E aqui ó A cara Ela tá entregando Mas eu acho que o queixo dela Tá muito pra cima Eu acho que catwalk É uma coisa mais fierce Ó Smiles Ai gente Vou conversar com a Laís Da gente fazer um react De America's Next Top America's Next Top Model Eu acho que vai ser lacre Chin down Smiles to the camera And walk Está muito ruim Gente Mas que ela tá desfilando Em câmera lenta Ô fia Dá um gracejo aí Ah Tava descalça Ó E o quadril Solto demais Não tá bom Será que ela teve Uma redenção Desfilando pra LED Vamos ver Aqui Ó Ó O negócio dela É deixar o braço duro Né Mas eu gostei Do quadril agora Eu acho que a roupa Também ajudou Eu acho que se ela Soltasse um pouquinho Os braços De novo E se não É o cast No filme da Barbie Tá É natural Movimentos naturais Não natural demais Não Faz de que É natural Mas não necessariamente Vai ser natural Mas aqui ó Já entregou mais perna Pelo menos O ombro Fia É o ombro pra trás Ó Ó Ó Chin down Shoulders back And walk Ai não gostei Não gostei Eu gostei Tem até gente Que fala que Você joga o corpo Pra trás E só a perna vai É que é isso gente O povo Vê na televisão E acha que vai entregar Esse aqui que tá vindo Depois da Thelminha Nossa Eu sou o seu fã É isso que eu estava esperando Isso assim é um catwalk Gente E detalhe Não é um catwalk Que a gente tá acostumado a ver Em passarela de verdade Que homens fazem Eu achei que foi Catwalk Servindo Cans Xerecudo Nossa Eu amei Era isso aqui que eu tava esperando E aí ele foi Ele sabe que ele é xerecudo Ele voltou Não precisou fazer gracinha Para que a mãozinha na cintura Que ainda é concurso de Miss Sete anos de idade Não Vitão Pra Silvério Que isso Ô Vitão Ô filho Por que que um braço dele Tá vindo aqui E o outro lá Xoxo A pessoa já não desfila bem Ainda coloca um óculos Nessa passarela escura Pra ele tropeçar Não custa A calça Eu quero Silvério Vamos ser amigos Ah eu quero essa calça Pelo menos ele parou E fez graça Né lá na frente Mas isso não tá bom Nossa Que Isso é todo Majambrado Deixa eu ver o outro Que ele desfilou pra dois Né Não bastava ser ruim em um Ele desfilou pra ponto firme Vamos ver Nossa gente Que preguiça Amei o sapato De novo O problema do Vitão É aqui ó Enquanto um não mexe o braço Ele mexe Só um ó Ó Tá quase lá Mão filho Descansa o braço Relaxa ó Ó Que seios né Eita Aqui ó Ó Ó As pernas abertas Ah não Isso não tá bom E é assim ó Um braço vai só pra frente Um braço vai só pra trás Olha de costas Olha lá Ele só desfila assim ó Vitão Isso filha Mostra o que que é Catwalk Olha essa que tá vindo atrás dele Assim né Soltou demais o quadril A FK Twigs brasileira Mas assim Tá bom Tá bom Não tá ruim não Gabriel Santana Gente Duas marcas Meu Deus BBB é a escolinha de Brasil's Next Top Model Não porque eu não tô entendendo Eu sinto Que o Mosca Não vai entregar Não eu tô sentindo hein Ó gente Alguém dá um energético pra ele O braço dele Faz uma cura Ele dobra o braço quando ele joga pra frente ó E é o outro braço aqui ó Mortinho ó Gente Não olha Vocês tem acesso a fazer um curso de passarela Por quê? Amém Nossa E uma passada devagar Devagar Nossa Esse aqui tá um dos piores A calça maravilhosa Mas o Catwalk O fio Aí ele te filou pra Dendezeiro também Aí eu amo as coisas da Dendezeiro Nossa gente Tá ainda mais devagar Era possível? Não sabendo que era possível ser mais devagar Do que ele já foi antes Ele foi mais É a mesma coisa ó O braço dele tá mais tímido Acho que é por causa da manga Mas aqui ó Nossa isso tá muito ruim Ele é com uma cara de sofrido Cocô aqui ó Remexendo pra sair E ele lá assim ó Ai gente Pelo amor de Deus E assim Eu não sei Mas de trás também tá muito devagar A Dendezeiro O que que é? Azeite de Dende é gostoso né Tem um sal Nossa Não gente Vamos colocar esse desfilido no 2 Velocidade 2 Pelo amor de Deus Priscila Alcântara Também pra Silvério Nossa as roupas do Silvério são muito bonitas né Isso não dá pra negar A escolha de pessoas pra desfilar é que não é Ai olha essa camisa Olha essa camisa Cadê a Priscila? Priscila Meu Deus MC divertida Não Está muito ruim Os braços duro E a cara de depressão né Fia se tá ruim A gente sabe que tá Não desfilasse Nossa Os braços tudo duro Ah não Eu vou chamar a Jéssica pra ela Gil Grigio Ah eu gosto dela Espero que ela entregue Eu acho que ela tem sal Retira o que eu disse Ó Aqui cara Aqui cara Ó Nossa e aqui ó Não mexe nada Nem quando ela Chegou um pouquinho pra frente Ó O pescoço dela intacto Tal qual Um braço O outro braço até mexe Gil Fia Olha a modelo que tá vindo depois Que desbunde Isso sim Os braços tá meio mole demais Mas nossa Belíssima Poca Ela desfilou pro Dendeseiro Ah Poca que eu tô falando Adel Rey Já estou pronto pra ter depressão Que isso Que isso Poca Eu acho que se desse um pouquinho Da energia da Poca Pro Gabriel A gente teria um desfile mais Rapidinho né Fia Você tá com pressa O que você tá correndo E aqui ó Toda desconjuntada Ah que eu vou ali né Eu tô aqui no shopping Dando uma passeadinha E eu tô com uma pressa Menina Nossa senhora Depois eu tenho que almoçar E na academia E não sei o que Ó Ó Esse Eu não sei né Esse corset que ela tá usando Joga contra ela Porque aí Se ela mexe demais o quadril Em cima também vai mexer E ela já tá mexendo muito o ombro Ela tá parecendo toda desconjuntada Meu Deus Fia Ela tá com óleo né Nas articulações Só pode Olha Pelo menos ela não deu paradinha né O bom é que assim Eu acho que é um bom artifício Quando você vai desfilar a primeira vez E tem uma coisa pra segurar na mão Que aí o braço Não corre o risco De ficar aquele braço Sem ritmo Mas Está ruim né Ô Poca Falaram que você dormia tanto Você tomou três energias Que foi pra passarela né Majur Ó é um catwalk mais Sereia Mimosa Assim né Fia Calma Vamos maneirar no quadril Olha É a quicada Ó A galopada de Majur E aí tipo assim Ela mexe não só o quadril Aí ela mexe o quadril E os ombros vêm pra cá E vai bem assim E vai Vai pra lá A roupa perfeita Ai eu amei essa roupa E eu vou me manter só na roupa De novo É aquela pessoa Que nunca treinou no catwalk na vida E se treinou Está treinando errado Uma coisa é você andar de gostosa Na rua sabe Tipo assim Nossa olha como eu sou gostosa É na passarela Lá bem Lá bem O povo treina São trens e trens e trens Lineker também de Dendezeiro Ai eu gosto muito dela E eu sinto que eu vou sair decepcionado Ó É um catwalk mais contido Mas até que não está de todo ruim O povo Eu acho que pra concentrar Trava demais a cabeça E aí parece que tipo assim Fica uma coisa Meio que a cabeça está acoplada no corpo Não é que ela faz parte do corpo Ela está lá Ela não mexe O resto Ela até que desenvolveu bem Viu Daqui gente Lineker Você foi uma das melhores Tina Que que é ela? Dendezeiro Que isso Fia Ó Ela está igual uma cobrinha Ó Não está bom E assim Colocar uma saia nela Que não tem abertura E aí Ela quica Ela rebola E ela mexe os ombros E ela quer fazer tudo Ao mesmo tempo Aqui ó A cara Ela entregou Viu Cara de super modelo Eu só acho que podia ter abaixado Um pouquinho o olhar Aqui ó Para entregar mais blasé Ó Menos Contém um pouco Vai Eu acho que ela tem o porte Eu só acho que falta lapidar esse cristal Tá me entendendo? Erica Hilton Ai gente Eu amo a Erica Ela desfilou para a Lady Nossa Erica Solange Irmã da Beyoncé Tá demais? Tá Mas eu acho que ela sabe carregar É um cabelo Que voa Um manto Olha E aqui ó A cara de Blassey Vai encarar? Eu gostei até da paradinha dela Eita Eita Se ela tivesse deixado o ombro aqui para trás Shoulders back O braço Ó Relaxado Sem levantar o braço E tivesse deixado só nas pernas Ia ser o melhor catwalk da noite Foi a noite? Não sei Mas assim Serviu 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 E serviu Pepita Pepita Não decepcione E já decepcionou Pepita Eu sei que você pode madrinha Mas Por que tantos acenos com a mão? Você quer trombar no outro modelo Pepita? Eu não posso criticar a Pepita E eu amo que a Pepita Ela não conseguiu conter emoção Aqui ó Ó o sorriso Ai gente Nossa a Pepita tá belíssima né? Mas o catwalk Calhas e bocas A Pepita é muito expressiva Ela não consegue se conter ó Não posso falar nada Perfeita Você tem carta branca da minha parte Tá? O Rias Vamos ver Eu acho que a Rias Sabe ser vicante Mas eu acho que ela deixou Lá na casa dela Guardou assim na bolsa E falou assim Ah eu tô indo pro São Paulo Fashion Week né? De novo gente Vamos investigar Por que que só um braço mexe e o outro Now E a Kikada? E a Kikada? E a Kikada? E tal de alguém E falaram assim Ai vamos lá Nossa gente Gente Isso tá muito ruim A Jojo ela entrega né? Ela tem quase o mesmo catwalk da Gisele Bündchen Que ela vai na Estocada de cavalo Pá 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 Nossa Desconjuntadíssima Jojo Um beijo Você entrega muito Ó Só aqui ó Marchando Fred Nicasso Gente Eu amo o doutor Fred E eu acho que ele É muito cesse né? Muito assanhadinho assim Ó o catwalk na malemolência dele Ele naturalmente Tem a malemolência E aí galera? Doutor Fred Nicasso Ó Mão no cabelo Ele Quer fazer todos os trejeitos possíveis Ah Isso é Guiné? Arruda? É a mesma coisa? Amei Fred Nota zero Ô Tina É que você já entregou de menos né? Foi o que? Um ambiente que deixou desconfortável Porque Olha Será que o povo fala assim? Na hora que dá as instruções Pra quando a pessoa vai desfilar Você vai ficar de costas pra muro? E aí você faz Só Ó Brinca com a câmera Ó Ó Pra que gente? Camila quem? Camila Eu sou seu fã Eu sou seu maior fã Amo tudo que você faz E eu sei que você é a capitã xerecuda nesse canal Eu quero ver Pô Esse erro de flor Ela foi de Martins Gosto das Coisa do Martins Aí ó Com um look de planta cultivado no tecido Não dá pra abrir muitos braços pra não matar as plantinhas Nossa Eu tô curioso Pera A planta tá na manga Da roupa Mas gente Você vê quando a pessoa entrega né? A roupa tá três vezes O corpo normal dela De tamanho E assim ó Ela só tá mostrando o pé É uma passada bonita É uma cara de blazer Ai Breno Mas você não sabia que ela é modelo? Agora eu sei Independente disso Ela é multitalentosa Enquanto tem modelo aí Que não tem nem uma grama de sal Uma grama de talento Nossa Olha Meu Deus É uma passada bonita É uma conversa com a passarela Ela sabe ser bonita né? Ela sabe que ela é a capitã xerecuda desse canal Ai gente que roupa linda Eu amo uma coisa oversize E eu amo quando a fenda é atrás Olha A passada Ai Isso sim é um catwalk Que dá gosto né? Ai Olha Olha essa roupa Que está vindo Primeiro É roxo Eu amo roxo Tem umas pedras Que me lembram cristais Eu quero essa roupa Gente Olha Colocando a roupa nela Como que faz isso? Deve ter feito a roupa primeiro né? Que não dá pra cortar a roupa depois Teve também convidados Adriane Galisteu Inspirada em Carrie de Sex and the Seed Seed Ok Serviu moda né? Gosto Sabrina Sato Amei A Kinga sempre entrega Olha A Sepa de Havaiana Que ela está usando Lacre O chapéu né? Por que que não coloca a Sabrina Pra desfilar? Não Choro Eu acho que a Sabrina ia entregar O Catwalk Por se on the floor GK Próximo Boca Rosa Linda Perfeita Maravilhosa Maior blogueira do Brasil Aliás Primeiro é a Nanates Depois vem a Boca Rosa Monique Alfredic Lookinho básico né? Velo molhado Renato Góes E Thayla Yala É Qualquer coisa Saraline Ai Amei o look dela Nossa Amei o cabelo Fly Que look é esse? Ai Tem uma fofoca aqui ó Que aparentemente A Amanda do BBB Só tem fãs Na internet Nossa Apagadinha né? Coitada Diz que Ninguém deu atenção pra ela Só dois jornalistas Não teve burburinho Não teve flash Mas os fãs votaram Como melhor look Numa enquete Que look hein? Esse? É sério? Porra Fãs só na internet mesmo A Paola Carosella Foi barrada No desfile da Dendezeiro Era o primeiro desfile Que ela ia ver Ah Ela chegou no horário Que o desfile ia começar E fechar os portões Tal qual o Enem né? Ô tadinha da Paola Da Paola Paola Caroseira Manchete É Manchete Paola Carosella Barrada no céu Primeiro desfile A minha manchete vai ser Você tava na lista? Eu tava na lista Foi barrada Então acho que A confusão é se eu cheguei 19 e 12 Sei lá Mas não tava escrito Que o show começava na hora Ah tá E aí Era Dendezeiro Era Dendezeiro Tava louca pra ver Tadinha Eu acho que a Kinga da Paola É sério suficiente Pra estar numa passarela Dendezeiro Reparação histórica Tá? Coloca ela na passarela Do próximo Fashion Week No mais Eu quero saber Quem menos entregou Quem precisa treinar Muito E por que Camila Queiroz Continua sendo invicta Como campeã Xerecuda Dos nossos vídeos De Tente não rir Aos famosos Desfilando Do São Paulo Fashion Week Eu Cristal Quero agradecer A sua companhia Ai eu amei gravar Esse vídeo Eu já estou reenergizado Quero gravar 5 Verdade Vou gravar um Mais No mais Te espero no próximo vídeo Um beijo neném